Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem E ela tá, tá movendo Você é um MVP, você sabia, meu filho? O Nobru Parão vai estar mais perto do epicentro Ele tá mais perto do epicentro E vem pro Neto! Aí, o Brasil é melhor Mas eu ainda tenho mais um de pé Eu sou o novo embaixador do TikTok E juntos somos os crias no TikTok Ser cria é você criar, inovar e reinventar E com tudo isso, viemos com um projeto Pra dar cada vez mais espaço pra você que é gamer no aplicativo Vamos juntos! Tchau! 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 Tchau!